O jogador Neymar publicou em sua rede social um vídeo com um copilado de gravações que mostram o jogador se recuperando da lesão no joelho esquerdo. Chama a atenção no vídeo Ney chorando de dor em algumas sessões de fisioterapia. Fique agora com o vídeo completo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique agora com o seu like e se inscrever no canal.